Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, é tudo bem com vocês? Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. Ingredientes necessários Farinha D é trigo Açúcar Margarina Ovos Leite EMPO Água gelada Calabria Ferreza Fermento seco Cobertura Tomate Pimenta E cebola 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.